Mar, Marquín, Marquine WF O brabo de BH O-o-o-o-o-o-o-o-o Martins MPC Vai te dá socada Pirenca, pi-pirenca Fada que tapa na cara Xereca molhada Pedindo mais vara 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 Que é masoquista tô-trema só tapa Tapa, 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 tapa Doi o tapinha no storo 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 Toma, 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 tapa no bundão Tapa, tapa na pepeca, toma, tapa no bundão Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra suruba, toma sequência de tapa na bunda Quer masoquista? Toma só tapa, 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 tapa